Carlinhos, cheguei mano, o que vocês acham? O Ricardo é um cara que ajuda a gente muito. Mano, ele tá fazendo um projeto nervoso, tá ligado? Ih, você viu que eu não sei se você assistiu o vídeo, mas eu dei um jogo de roda pra ele pra ajudar ele a montar um projeto de quadrado dele, mano. Porque você tá ligado, uma coisa que nós temos em comum é os quadrados. E é mesmo, tava pensando em dar uma parada pra ele, fazer uma surpresa pra ele, porque ele é um moleque que merece, tá batalhador, tá tentando crescer com o canal, tá crescendo, tá tentando, tá crescendo com o canal dele. E mano, aquele carro vai dar trabalho pra ele. Já tá dando, né? Já tá dando muito trabalho, mas eu tava pensando, mano, em fazer uma apresa pra ele nesse vídeo. O que? Da injeção e algumas peças que tinha no Hulk que a gente não vai mais usar pra ele, mano. Nossa, na hora, mano. Hulk não, aspira, cara. É, cara, eu falo tudo errado toda hora. É que eu tô com a cabeça no meu bebê aqui ainda, ó. Ele buga a minha cabeça. Mas os inscritos sabem que não é o Hulk, é o aspira. É isso aí. Mano, da hora, tio. O que você acha? Vai gostar pra caralho. Porque, mano, assim, tipo assim, eu poderia vender. Só que, mano, é tudo sobre dinheiro, né? Tipo... É tipo assim, ele tá ajudando de coração, você vai ajudar com ele de coração também. Vai ficar uma coisa da hora, mano. Então, mano, é o seguinte, rapaziada, ó. Fala mesmo, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Não sei se vocês viram nos vídeos passados, mas a gente, ó, já colocou o volante aqui no aspira. A gente já mudou algumas coisas aqui, já colocou a Filtec aqui do Hulk, ó. Olha que coisa linda que ficou, galera. O kitzinho aqui, ó, o Cockpit. Ficou bem bonito. E a gente tá esperando chegar peças pra gente terminar esse projeto aqui que vai ser o míssel do canal, tá ligado? Só que, galera, aqui tem uma injeção que a gente não vai mais usar. Eu tenho quatro bicos injetores que, inclusive, eu levei eles pra limpar, tá ligado? Que é os bicos originais aqui. Eu tenho também, mano, olha só. O escape dele completo com coletor quatro em um, mano. Tá novinho esse escape, né? Tá novinho. É, tem ferrujado, né, por causa do uso. Tipo, não fica fácil, eu tenho buraco. Não, tá filé, tá filé, tá filé. E eu tenho também, galera, que eu vou dar pra ele, o radiador novo, mano. Ó, é um radiador que tava aqui no carro, que ele é bem novo. Por quê? Porque nesse projeto aqui a gente vai usar aqueles radiadorzão mais top de alumínio. Então, mano, ó, radiador com motor e novinho. Dele é defra bagaçado, né, mano? E o do Aspira tudo novo. E o do Aspira tá novinho, galera. Então, são coisas que sim, que eu poderia vender. Ah, mano, outra coisa que eu posso dar pra ele. Essa tampa não, porque essa tampa aqui não vai usar de decoração. Essa tampa aqui eu não ia nem vender pra ninguém. Isso aqui vai ficar pra mim, tá ligado, galera? Mas, ó, outra coisa que a gente pode dar pra ele. Cabo de vela. Cabo de vela. Cabo de vela. Que vai usar bobina aqui, né? A gente vai usar bobina individual, então. Cabo de vela. E... Esmagueira de silicone também, mano. Esmagueira top, mano. Olha o meu surdo de silicone. Mas que golzinho que ele tá lá, não viu? Ah, por enquanto ele tá com... Um projeto, um bom golzinho. Um golzinho mais tá dela. Só tá no esqueleto, né? Tá com uma ferrugem ambulante lá, tá ligado? Mas vai ficar bom, eles dizem. A gente vai mandar uns três carros nele, mas tá ficando filé. Mas pelo menos a gente motiva ele, né? Tô louco. Motiva ele e faz... Ó, mano. É um monte de peça top, tá ligado? É um dinheiro que ele vai gastar e ele não vai mais. Um monte de peça top, galera. Então, mano, é o seguinte. Tem outro fator também. Teve um parente dele que faleceu essa noite, tá ligado? E ele tá num dia meio abatido, meio abalado. Então, eu não sei como que a gente vai fazer essa surpresa pra ele. Mas a gente vai dar um jeito de... Porque parece que ele tá no velório agora. Vamos catar as coisas. Vamos lá onde tá o carro dele. Vamos jogar todas as coisas dentro do carro. E aí na hora que chegar a gente vai entender nada. Sei lá, mano. É uma surpresa. Não foi pensado o que a gente vai fazer, entendeu, galera? Mas o X da questão é que, tipo assim, a gente quer fazer essa presa pra ele porque ele é um cara que ajuda a gente bastante. Ele tá com um projeto de um quadrado também. Ele é nosso amigo. E, velho, eu poderia muito bem vender esse aqui, mas não vou vender, não. Eu vou dar todas essas paradas pra ele. Jarzinho. Oi, meu querido. Vocês dão um favor seu. Outro? Ai, que medo. Que fofo. Eu quero fazer uma presa pro Ricardo. E eu quero dar a central desse carro pra ele montar o carro dele. Da hora, irmão. Você consegue arrancar pra nós a central? Aham. Quer que arranca? Arranca agora. Agora. Vixe desenrolado, né, mano? Será que ele vai arrancar daquele jeito que arrancou o banco? Não. Já? Já. Ah, se eu tivesse uma facinha, eu tinha arrancado. Aí, galera, ó. Tá aqui a central antiga do carro. Vamos organizar todas as peças aqui e vamos levar pra ele. Mano, o bicho vai ficar feliz, hein? Vai fazer o dia dele, mano, que ele tá numa bad do caramba. Ah, vai ser legal. Então, vai. Vamos organizar tudo numa caixa. Central. Juga essa mangueira. Esse aqui, provavelmente, ele não vai usar o projeto dele. Mas vamos mandar essa mangueira pra mim, né, que ele usa. Cadê o macacatinho? É. Cadê o macacatinho? Escavão nervoso, né, mano? Cadê o vela? Cadê o vela? Esse aqui. Esse aqui, sim, que esse aqui é do radiador. O radiador. Radiadorzão. Aí pra ele injetar, mano, ele vai precisar comprar só um conetor, porque esse aqui é só usar, né? Já usaram o projeto, mas só isso vai precisar comprar, porque vai ter tudo, vai ter a central, o chipote, os bicos É, já tá meio encaminhado, mais que meio Pelo amor de Deus, né? Muito mais que meio Acho que é isso, né? Passar a pegar os bicos e lá fazer a surpresa Lá fazer a surpresa Acho que ele não vai nem atender, que ele já tá no velório Tio Você tá onde? Eu te ligo, tô indo pro cortejo agora, tô indo pro enterro agora Ah, você tá indo? Tô E que horas que você volta? Você vai tá na oficina? Daqui a pouco eu te ligo, assim que sair aqui eu vou pra lá Tá, mas me liga antes de ir Tá Falou Deixa ele desenrolar lá a parte dele É não, daí ele me liga antes de que a gente já chega com a surpresa, entendeu? Fechou Depois dentro do carro a caixa, ele fala, mano, né? Vem aqui ver seu carro, conhecer seu carro, talvez ele não vai entender nada Fechou Tá massa Seguinte, ó, então a gente chegou aqui onde fica o carro do Ricardo O Ricardo tá aqui com as peças já Ih, ele tá vindo, tá ligado? Ele acabou de mandar mensagem, a gente falou que tá vindo Então a gente vai entrar ali Não, cara, ele ainda vai estar dentro do carro dele Aí a gente vai esperar ele aqui fora Tipo, mano, ele não vai entender nada Porque a gente vai estar esperando ele aqui fora E as peças já vão estar dentro do carro dele, tá ligado? O pessoal abriu aqui pra gente Cheguei Mano, perfeito aqui, ó Joga aqui, ó E aí já era Você não tem outro carro pra dar peso Não tem o quê? Você não tem outro carro pra dar peso? Não, coitado O bicho tá empolgado Vai, Tio, coloca antes que ele chega Cadê? Isso aqui? Isso aí, o Gordel Não, mas vai ficar Ele tá fazendo, mano Ele vai transformar, diz ele, né? Mas ele vai, ele é zica Aí, deixa aí Vamos perguntar Na hora que ele chegar Vamos pra você fora, vamos pra você fora Na hora que ele chegar A gente falou, mano A gente veio aqui pra gravar um vídeo sobre o seu carro e tal Não sei o quê E aí ele vai mostrar o carro pra nós E deixa ele achar sozinho, tá ligado? Tá ligado Tá lá dentro Tá lá dentro, lá Depois você vê, vai, vai Antes que ele chegue Aí, mano, ele chegou Finge que não tá gravando de repente Deixa quebra abaixo, tá? Tá Suaves? O sal tá enterrando aqui Sério? Tá, vamos falar de coisa mais Triste depois A gente tá gravando um vídeo Mostrando os quadrados De todos os amigos, tá ligado? Ué O que que você tá rindo? O senhor não é quadrado? Tá redondo, tá triângulo Não, mas é um quadrado É O importante é como vai ficar depois, tio O jeito que tá hoje É consequência Eu tinha um plano pra esse carro com a música Não, não, não Não, pera aí Se estourasse Se acertasse Eu ia colocar ali dentro da minha sala Mas agora eu vou sortear esse carro com 100 músicos Vou dar, de graça Sério Que massa, mano Quando bater 100 músicos Eu vou dar a comemoração de 100 músicos Nossa, massa Ideia? Então mostra pra nós dar o carro Vamos começar a gravar aqui, então vai Rapaziada, é o seguinte Então a gente veio aqui pra ver o... Carro novo não, né? O carro do... Do Ricardo Não, a gente vai ver os quadrados de todos os amigos, tá ligado? Carro novo, velho Não, mas é o que tá o seu processo O seu projeto O processo tá lá E aí, mostra pra nós aí o seu projeto, mano Mostra tudo que tem o carro pra nós aí Tudo que tem? É Tem o número do chassi É, o que tem não falta nada? O que tem não falta nada Não, mano, isso aqui é o seguinte Isso aqui é um carro que eu comprei Você tá gravando o seu canal? Tô gravando o meu canal Primeiramente, assim, era um... É pira de indigno, de molecada, né, mano? Sempre quis tão quadradinho, tá ligado? Um apzinho turbão Aí foi o que as condições deram na época De eu comprar E aí, infelizmente Logo quando a gente começou a fazer parceria A gente acabou de comprar ele Mas você comprou ele já sabe... Já ruimzinho o que você fazia? Não, eu comprei e sabia que ele era ruim pra trazer conteúdo É, e você faz, né, todo o serviço É, só que aí no meio desse... Vamos fazer Trazendo Com o tiozão chegou e fama, né? Tá zoando Bateu aqui e tal Qualquer coisa até manda as fotos pra vocês Na época deu, tipo assim Era considerado um PT, tá ligado? Entendi Aí o tiozão não quis pagar Deu uma roda Sobrou a bucha pra você? Consegui, consegui receber da filha dele Parcelado, tá ligado? Quatrocentão por mês Tipo assim, pra ajudar e pra não ter... Pra não ter entrevírus, sabe? Entendi Você acabou fazendo um acordo Aí eu abandonei o carro Parei o carro e tal Troquei uma ideia Inclusive foi um motivo de eu começar a trabalhar com o Faustino Foi o gol Por quê? Porque eu chamei ele e falei Mano, trouxe um projetinho aí pra eu tentar começar meu canal Começar a dar um pá E tive um contratempo, tá ligado? Dá uma força pra mim, dá uma ajuda pra mim Aí ele cedeu espaço pra mim Como diz, abraçaram eu aí E aí, mano, começou Começou a mexer de novo, né? Só que agora aí veio na doideira Fizemos um vídeo falando que eu ia pintar o carro em uma semana Que isso ia dar um banho de tinta e... Manda aí bora Comprei painel Comprei caixa de ar Comprei farol novo Lanterna nova Tá gastando uma graninha esse mandeiro, né? Tô gastando uma... É caro, né? Como é que tá entendendo? Tem os bancos, né? Do Hulk agora Mas eu vou... Ah, é? Os bancos do Hulk Mas a ideia minha era Tipo assim, quando eu comprei esse carro Eu falei, mano Eu quero trocar essa cor Que eu não gosto dessa cor Só que aí eu comecei a me apaixonar Na interna monocromática Dos carros e tal Eu falei, mano, é muito linda Tá, mas daí no caso Você vai trocar o painel? Eu ia pintar o painel Eu vou colocar um satélite Que eu até ganhei um satélite Ganhei assim, né? Pagar a precinha de banana Tipo, tendo que comprar realmente E parte de motor Peça de motor Como é que tá? Mano, então Esse motor é o seguinte Ah, vocês viram o jeito Que o carro é aí por inteiro, né, mano? Sim Quando esse carro Quando eu peguei esse carro Ele tava, tinha Tinha acabado de abrir o motor dele Então, tipo assim Certeza que tá na meia Entendi Mas, mano Você vai precisar de bastante Mas, mano, o tal do AP é um caramba, né, velho? Sim Ficou sete meses sem dar partida A primeira partida o carro pegou E aí você falou pra nós ali Que você vai fazer o quê? Quando o carro ficar pronto? Eu vou dar pros inscritos Comemoração? Comemoração de 100 mil inscritos aí Tudo Tipo assim De duas uma Ou eu guardaria esse daqui pra mim Tá ligado? Pra história Eu doaria pros meus inscritos Rifar eu acho que não seria viável Rifar esse carro Que massa, mano Legal Tipo assim Eu não estaria sendo honesto Em rifar um carro desse Que não é 100%, tá ligado? Sim Mas eu acho que o cara que ganhasse Eu acho que ele vai ficar feliz Porque é história, né, mano? Entendi E o ser humano você vai deixar de pêlo, né, mano? E aí, o que tem aqui dentro? Essas coiseiras tudo aqui? Peça das modas do Marcelo Que que é isso aí? Entendem que a gente tá de servindo pra depósito também O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Só Só? Radiador Especinho O que que é isso aqui? Radiador O que é isso aqui, velho? Peça nova pro seu carro Tá de brincadeira, cara? Eu não tinha nem notado Eu percebi Eu percebi Eu não queria mostrar pra você Se você não olha Mostra a internet Ele mostra a internet Ele não vê as coisas Ele já falou Ele já falou assim, velho Pira aí Peraí Peraí, tem radiador aqui Não, ajuda por Deus, velho Tá, olha, olha Não é zero Mas tá louco, mano Tá precisando de radiador? Toma radiador, então Tá precisando de cabo? Tá precisando de cabo? Tome cabo, então Nossa Caralho Tá precisando de uma injeção? Que? É isso aí, tio Toma uma injeção Tá precisando de uma injeção? Tome, mangueira Não tô brincando, cara Não tô brincando, não É seu É tudo seu Eu não vou vender pra ninguém É seu, mano É mesmo aqui Tinha que pegar isso aí Tá precisando de um injeção? Bota um injeção Os Vip tá na frente do carro lá Vai deixar, peraí Caralho Peraí, pega a caixa aí Peraí, tira a caixa do carro aí Tira a caixa do carro aí Tira a caixa do carro aí Tô trevendo, porra É mesmo? Você ia precisar de tudo Essas pecinhas? Eu vou dormir com essa Philtech, ó É, Vivi Minha mãe já perdeu Que top, mano E aí, tio Eu sabia que você ia precisar Sabia que não podia vender Mas, mano É aquele bagulho, né, mano Coisa que A gente não vai levar tudo embora Entendeu, rapaziada? Amanhã ou depois Mano, se eu morrer amanhã ou depois Esse bagulho meu vai ficar tudo Vai ficar carro, vai ficar tudo Tá ligado, rapaziada? Entendeu? Tá precisando de bico? Olha os bico Renan, trazendo os bico pra você aí, ó Caralho Só comprar Meu carro vai ser injetado Vai Vai, você já tem a central eletrônica É só se eu comprar o coletor de admissão Pronto Estala os bico no coletor Acabou, seu carro tá injetado Caralho sei se vai ser injetado Ah, e tem mais um detalhe Além dessas peças aqui Ainda tá o coletor de escape E o escape lá no Marcelo Nossa, eu vi Quando eu vi vocês tirando o escape Vocês falam Nossa, eu não vou usar pra nada Isso aqui Eu fiquei na Será que eu peço? Será que eu não peço? É seu, tio Não vou pedir, né, mano Não, mas é seu É seu, só que você busca lá só depois Você não deu pra nem trazer Porque é grande Mas não é, mano Sabe qual que é do bagulho? O cara já me deu roda O cara já me deu banho Tá ligado? O cara tá me dando carro já Bem dizer Tá ligado? Não, se eu fosse um carro Você ia dar um melhorzinho Se eu fosse dar um carro Você ia dar um melhorzinho Não, mas eu tenho certeza Que esse aqui vai ficar as dicas Porque você manja pra caralho Esse aqui vai calar a boca De muito negro Vai, eu tô ligado que vai Eu tô ligado Vai ter que ser um socão Bem forte pra calar a boca Dos negros Porque eu vou falar pra você Rapaz, você tem trabalho Aqui, viu Mas não tem preguiça Mas aí que é o filé do bagulho É o bagulho Depois eu olhar o bagulho E falar Puta Eu fiz tudo isso, é Nem eu Vai ser legal Vai dar orgulho Vai dar orgulho Ó a gente montando os carros nossos Vai dar orgulho pra caramba Pega aquelas buchas Que dá vontade de tacar fogo Tem hora, de raiva Curtiu, né? Curtiu? Mano, sei lá Vem decidir que você tá triste Então isso é uma notícia boa pra você Vai tomar, não Vê, vocês são foda demais, mano Você é mancado Top, mano Que você curtiu Chora não É um dia pra eu ficar triste, tá ligado? Chora não É, por isso que a surpresa Vem na hora certa, né? Vem, mano Mais uma vez Mais uma vez Vem na hora certa Mais uma vez Uma hora de tristeza Ganhou coisa boa Agora eu vou mexer No... Ah, morna Não, não Não, não Leve embora Leve embora Eu só trago O meu de pronto Ele me deu as rodas Eu falei Nossa, agora eu tenho que pintar o bagulho E deu pra ir Os bancos Eu nem tinha lembrado Os bancos Ah, agora tem que ver o bagulho andar Você tem nome o carro? Tem Qual que é o nome? Podim Não, Podim Aspira, então As mesmas do Aspira É só o meu de O Aspira É, Fuga Aspira Fuga Aspira É, tem muito o que falar Você também me ajuda pra caralho É, que isso, mano Aqui nós é Tipo, a gente se juntou Há pouco tempo Mas a gente já é meio que É uma família Vocês ouviram, né, rapaziada Cem mil inscritos no canal O Ricardo Ele falou que vai sortear Viado, eu tô com as pernas tremendo Eu tô tendo mesmo, mano Eu conheço Você tá emocionado Tô tremendo E nós aqui, o Carlito Eu vim pra cá E ele não olha pra dentro Ele olhando Mas eu falei, mano O que que tá faltando A interna É que eu tô aqui Mas eu tava lembrando Das histórias, né, mano Violente 1 Tensão Caralho Foi surpresa Pra caralho Era isso que a gente queria É isso aí, rapaziada Tamo junto, mano Ainda bem que você gostou Ainda bem que você não gosta Vocês não iriam gostar, rapaziada O motor, eu não sei como é que tá Mas sobrou pistão Biela Tudo novinho lá do Hulk Se for precisar usar Também tem Entendeu? Do Hulk não Do Aspira Eu tava pensando Em trazer O conteúdo Deu mexendo o meu motor Usando o curso Do Aspira, tá ligado? Que massa Agora eu vou Agora não tem motivo pra não mexer Não, mas se você abrir E tiver precisando das peças Tá tudo lá, tá ligado? Vou abrir o bagulho Tem mais coisa lá Vou usando o curso Vou aprendendo, tá ligado? Sempre tive vontade de mexer Tem o curso Tem que usar alguma coisa Tem o carrinho Tem o motorzinho pra puçar Vamos puçar, mano Top, massa Tamo junto, rapaziada Mais um videozão feito aí Deixa um comentário Deixa um like E se inscreva no canal do Ricardo Que ele tá na batalha, mano Falou pra vocês Fui